Eu me colocarei Aos Teus pés em adoração Tenho sede da Tua presença A beleza da Tua santidade Oh meu Pai, eu Te amo Acima de tudo O que meu coração deseja Reconhecê-Lo mais Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas intenções Sabes que o meu desejo é ser Eu me colocarei Aos Teus pés em adoração Tenho sede da Tua presença Aos Teus pés em adoração 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 Sabes que o meu desejo é ser Fiel a Teus pés em adoração Aos Teus pés em adoração Aos Teus pés em adoração Fiel a Teus pés em adoração Aos Teus pés em adoração Sabes que o meu desejo é ser fiel a ti